Soltou o som. Querem peso? Dão peso, otários. Eu e o meu tropa estamos de fortes armários. Vocês para nós, diz aí quantos sois. Chico e Fredo, nós aqui só somos dois. Querem peso? Dão peso, otários. Eu e o meu tropa estamos de fortes armários. Vocês para nós, diz aí quantos sois. Chico e Fredo, nós aqui só somos dois. E mesmo assim aguentamos com quem venha. A história gostou de falar, então eu tirei-lhe a teima. Tu não brincas com o fogo, que o fogo queima. Ligou-me o agente, eu disse em seguida. Venha, eu estou ocupado, bro. Queres falar, tira a senha. Montei a tua cadela, por isso que ela agora está a preenha. Agora racha o pulso e dantes lenha. Tu não tens drip, mas há quem tenha. E ele é Tina Boy, uh, ele faz Tina Dance. Se tem do tribunal, um trinúmero de sete vence. Troquei as voltas todas, há aquele juiz de instrução. Eu estou tipo Sócrates, a viver a Barão. A mala não é minha, ela é o meu trapá. Não é o Santos Silva, mas ele também tem nota. O nome dele é Fredo. O meu nome é Fredo, enquanto tu falas eu vou. Bevia teus amigos, ele deu-me um bro. Tira-me a mão, eu não te conheço. Porra, xaralto para o meu tio que está a trabalhar em Andorra. Nós trabalhamos, acordamos cedo. Xaralto também para o meu tropa, João do Cepo, Nelinho, Marte e Johnny Parente. Xaralto para os imigrantes, xaralto para toda a gente. Quem fala mal de mim é porque têm embeja. Eu queria ser grande, Deus disse, assim seja. Querem o meu drip, a minha cerveja. Querem o meu swag, fuck that, estou na igreja. Agradeço a Deus tudo aquilo que me têm dado. Se tu queres igual, então trabalha, malandro. Fiu-se quando eu dizia que iria ser gigante. Passado dois anos, Chico e Fredo me fumando. Querem preso, vão preso, otários. Eu e o meu tropa damos fortes armários. Vocês para nós, dizem quantos sois. Chico e Fredo, nós aqui só somos dois. Querem preso, vão preso. Otários, eu e o meu tropa damos fortes armários. Vocês para nós, dizem quantos sois. Chico e Fredo, nós aqui só somos dois. Estão limpenos, otários, eu e o meu tropa damos fortes armários. Vocês para nós, dizem quantos sois. Chico e Fredo, nós aqui só somos dois.